Eu confesso a você que eu nunca fiz ela em forró Mas o pessoal tá pedindo eu faço Bora! É, vamos lá Se arrependimento matasse Diferente A vida que eu levo agora É sofrimento, parece castigo O dia saudade me abraça A noite assona e não me apavora Eu estou ajoelhado Vindo pro brigar com a vontade Sem demora Mara Lima Bora, gatinha Meu coração chora Vai! Oh meu Deus do céu Que foi que eu fiz? Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu A tisca Mara Lima foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Que foi que eu fiz? Oh meu Deus do céu A tisca foi embora Eu vivo tão Hoje aqui não tem hora pra acabar não menina Que nós estamos só começando